A estratégia do governo do Pará é prosseguir com investimentos, investimentos em pessoal, ampliando o efetivo e a presença de polícia nas ruas, investimento em infraestrutura através de novas viaturas e hoje a Polícia Civil do Pará ganha 60 novas viaturas que compõem diversas outras ações em todo o sistema de segurança. Lembrando que a estratégia do governo do Pará, através da Secretaria de Segurança do Estado, é que devamos cada vez mais investir em policiamento para responder aos efeitos da criminalidade, mas atender através dos territórios da paz, das usinas da paz, as causas, cuidando através de cidadania, de transformação dos ambientes de vulnerabilidade para que possamos garantir que a população possa viver um melhor ambiente social nas áreas identificadas como de maior criminalidade. Com isto, o Estado consegue trazer números importantes de preservação de vidas, de redução da criminalidade violenta e assegura a continuidade da sua política de pacificação para garantir tranquilidade e paz para a nossa população. Legenda Adriana Zanotto